Ae, eu vou jogar uns pirulitos aí! Esse é meu! Aaaaaaah! Eu não vou mais mentir Eu não vou tentar ser Algo que não tem Tanta mais para fingir Que não vou me importar Se o jogo terminou E agora? E agora? E o que passou? Sonhos perdem no tempo E ninguém vê Só troço entre os sonhos Mentiras e fracassos É difícil acreditar O que vai ser diferente Dessa vez no local Sinto que recomeçou E agora? E agora? E o que faço? E o que faço? E o que faço? Só me resta a angústia Da incerteza No vão Dos sentimentos Que Deixei para trás Sobra A desconfiança De ser Superficial Tá acabando minha voz Tá acabando minha voz Não é? Ajuda eu! Vamo aí agora Vamo aí agora Vamo aí agora No vão Dos sentimentos que Deixei para trás Sobra a desconfiança de ser superficia Vamos lá! Vamos lá! Vamos aí, deixa bonito!